Claudio Marcos do Santos, 33 anos de Osasco Programa de Prevenção das Drogas Fiquei feliz de ver que além da TV e PRTB Posso ver o senhor no pânico na TV Com a feira de saber do senhor Por que o governo, além de não proteger nossas fronteiras Tem a cara de pau de investir somente 65 mil reais por ano Com a população de 200 mil brasileiros Aliás, perdão, 200 milhões de brasileiros Em programa para recuperar as drogas e as drogas Será que é esse o valor que merece o brasileiro? E o Eurotrem? Será que teremos esse fantástico militrão? Pode pelo menos até os alimpídeos? Parabéns pela sua luta e persistência Precisamos de polícia como o senhor Muito obrigado Claudio Marcos do Santos, 38 anos de Osasco Vamos então por duas perguntas Vamos pelo início, como diz o outro Realmente é lamentável que o governo apenas gaste 65 mil reais Para atender um segmento tão importante, tão sofista do jovem drogado Eu vi a matéria realmente também no pânico E aliás, a Sabrina Sato me perguntou o que achava e tal Eu exatamente disse isso Temos que investir mais Porque nós temos que salvar os jovens Ainda que estamos em tempo Paralelamente, temos que investir na força repressiva Especialmente agora Que o governo federal está disposto a colocar o exército nas fronteiras Para nos defender Nos 150 quilômetros Antes da fronteira Até a fronteira 150 quilômetros O exército, a Maria do Arte Poderão nos defender E ter também a função de policiar Está correto? Nos postos também Aeropostos também Parabéns O governo está correto Vamos lá Com relação ao aerotrem Vocês sabem, né? Temos aí as Olimpíadas Temos aí daqui a pouquinho A questão da Copa do Mundo No Rio de Janeiro No Brasil todo E a mobilidade urbana Será realizada e feita sim Com o aerotrem Aqui em São Paulo Em Manaus No Rio de Janeiro Vários lugares Várias cidades Estão preparando-se Com o aerotrem Então muito obrigado Claudio Márcio Um abraço Vamos seguindo Carlos Antônio 39 Vem no São Luís Brasil cresce 5% Em 2010 E reserva chega a 300 bi Opa Bela notícia, hein? Se viermos uma reserva de 30% Para novas tecnologias Como o aerotrem Com certeza iremos Iremos crescer mais rápido Que em um patamar internacional Um forte abraço Mas é claro, amigo Vamos andar mais rápido, né? A 15 por hora Vou a nível zero É o aerotrem Nós estamos cansados De andar feito Maria e fumaça Não é verdade, Carlos Antônio? Vamos interligar Se Deus quiser esse país De ponta a ponta Já mais linda aqui E a Brasília Brasília Até a sua cidade Natal, São Luís Gerotrem Ou só